Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá amigos da TV do Jornal Alô Brasília, tudo bem? Vocês acabaram de ouvir a música Ligeiro, da banda Moringa, vencedora do 25º Festival de Música do Gama. E este é o troféu que eles levaram para casa. Um, né? Porque eles venceram em três categorias. Melhor Música, Melhor Intérprete e em primeiro lugar do Júlio Popular. Eu vou conversar com eles agora, tudo bem? Ótimo, beleza. Obrigada pela presença. Conta um pouco pra gente a história da banda. A Moringa começou em 2005. Eu sou de Sergipe, Aracaju, mas moro em Brasília já desde 1997. Em 2005 eu conheci esse rapaz aqui que está do meu lado, o Ali. E aí convidei ele para tocar na Moringa, né? Mostrei o projeto, ele gostou, passou a causa. E aí veio esse rapaz aqui, o Darlan. E aí nasceu a Moringa, né? E agora teve a benção nesse F&P. A banda é composta pelo... A Ale. A Ale, Antenor. Matheus. Matheus. Darlan. Darlan. Antenor, pedi para você segurar porque está pesado. Não aguentei muito. Conta um pouco pra gente, como você que é o compositor das canções, onde você busca inspiração para fazer um som diferente, impactante, misturar vários ritmos? De onde sai essa inspiração? As poesias é do dia a dia, né? Tudo que eu escrevo é o que eu vivo diariamente. E a parte da melodia, né? Eu trago da terrinha, né? Eu estudei a Aracaju, Sergipe. E juntei com os calangos, né? Do Cerrado. A gente faz essa mistura do maracatu, do rock, do summer, do soul, né? E por aí a gente vai, sem... Sem ordem, sem fronteiras. Sem fronteiras. E como foi participar do Festival do Gama, um dos mais conhecidos, né? Que existe aí há quase 30 anos, desde... 25 anos. 25 anos, há quase, né? Como foi isso pra banda, né? Foi ótimo. Em 2005, a gente participou. Era outra formação, da formação de Tigre e o Ai. E o Dallan. A gente participou e ganhamos, ficamos em terceiro lugar. Aí, quando foi agora, a gente se inscreveu. Tudo na correria, assim. E graças a Deus, tivemos a bênção de ganhar os três primeiros. Não trouxe os três porque é pesado. É pesado mesmo. Matheus, fala um pouco pra gente como é que tá a agenda de shows. Agora, depois desse festival, vocês estão super requisitados aqui no Distrito Federal. Fala dos próximos shows pra gente. Pois é. O festival pra gente foi uma bênção, né? Porque primeiro a gente ganhou esses prêmios, ganhamos a confiança do público e ao mesmo tempo ganhamos uma agenda de show. Ao qual a gente vai estar dia... Ao qual a gente vai estar dia 14, né? A gente vai estar participando do... A gente vai estar dia 14 e do Campeonato de Skate. Do Campeonato de Skate no Gama. A gente vai estar dia 16, né? Levando o nosso trabalho pra dentro do colégio do Centro do Gama. No Centro 3. A gente vai estar dia 20, né? Tá fazendo um show pra um evento promovido pela Faculdade JK. A gente vai estar dia 21... A gente vai estar participando do Festival de Cinema do Gama. E dia 28 a gente vai estar encerrando o Agenda e o mês com o evento do Cerrado Virtual. A gente vai estar trazendo o nosso projeto, né? Pro plano piloto agora... Mas tem espaço na agenda ainda. Pode dar o telefone de contato então, né? O telefone de contato é o 8605-1241. E falar com quem que vai... Pode ter o telefone também que é o 3036-4165. Fala comigo, o Antenor Paraíso. Tá, eu queria que vocês cantassem mais uma música, né? Que é essa mistura de ritmos de vocês Pros nossos telespectadores que estão assistindo. Samba É samba com amor, com amor, sem dor, com amor Samba É samba sem dor É samba É samba com amor, com amor, sem dor, com amor Samba É samba sem dor Nessa estrada busco alegria Nessa estrada vou desviando e aprendendo com a dor Nessa estrada ninguém é feliz Dando as costas Dando as costas ao amor Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É samba É samba com amor, com amor, sem dor, com amor Samba Samba É samba É samba sem dor É samba É samba com amor, com amor, sem dor, com amor Samba É samba sem dor Nessa estrada se vós me ser Anda de cabeça abaixa o fardo O fardo fica pesado O fardo fica pesado Samba É samba É samba Samba Samba, é samba sem dor. Guardem bem este nome, A Moringa. Essa é a banda Moringa, obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo espaço. Que é isso, a gente tá sempre aqui. Eu queria falar um pouco sobre os vídeos deles no YouTube, né? É, só coloca lá A Moringa. Aí tem o show do Black to Black, que a gente tocou no Museu da República, né? E tem outras coisas, dá uma olhadinha lá. E breve vai dar o vídeo também do festival, né? E tem trabalho novo por aí, né? Que é segredo ainda, ninguém vai saber. Estamos em estúdio gravando o nosso primeiro CD, né? Deve sair ano que vem aí, o material, né? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Até mais. Até mais.